E aí Leandro, parceirão, tudo bem? Nós estamos aqui na festinha do Rael de um aninho. Nós estamos tomando bastante refrigerante, comendo bastante salgados. Tô aqui com a Sibélia do meu lado e chegou o intrus. Chegou a outra intrus. Nossa, Matheus, sai aqui. Dá risada, dá risada. Olha lá, olha lá a Lele, olha. Aí Lele, olha. Olha lá, Mãe, Rael. Rael, solta aí. Rael. 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 Aqui, ó, aqui, ó, vai. Rael. Ei, ei, cadê? Rael. Pera aí. Pera aí. Papai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí.